Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre grafos, que é uma estrutura muito importante em computação. Tem toda uma área de pesquisa e teoria dos grafos, onde a gente estuda várias características dessa estrutura. Então, grafos são estruturas que representam relacionamentos para par entre objetos. E esse nome, ele vem porque a gente consegue representar essa estrutura graficamente. Então, a gente representa os objetos por meio dessas bolas aqui, que são chamados de vértices de grafo. E a gente representa a relação entre dois objetos, ligando-os por uma linha, uma linha não necessariamente reta, que a gente chama de aresta. A parte da importância dessa estrutura se dá porque eles modelam diversos problemas. Os grafos modelam diversos problemas. Então, por exemplo, se eu estou querendo implementar uma linha rodoviária, eu posso indicar as cidades ou locais, bairros, por vértices e conexão entre esses locais aí, por arestas. E a gente, inclusive, pode colocar um peso. A gente diz que o valor aqui em cima dessa aresta é um peso. Ele está representando algum custo para a gente, algum lucro, dependendo do problema. No caso aqui, por exemplo, é a distância entre as cidades. E aí, dada essa representação, a gente gostaria de resolver alguns problemas. Por exemplo, qual será o jeito mais barato de ir de uma certa cidade X para uma outra cidade Y? Ou então, será que é possível ir de uma certa cidade X para uma certa cidade Y? Se quem representasse um continente e eu tivesse um outro ali, não necessariamente teria estradas entre eles. Então, não seria exatamente possível ir de uma para outra se a minha modelagem está implementando estradas, né? Será que é possível eu sair de um certo local X, passar por todos os outros locais uma única vez e retornar para esse local X, né? Então, nesse exemplo aqui já não é possível, né? A gente sai de uma cidade aqui, dessa obieta aqui em cima. Qualquer... Para eu voltar para ela, eu vou ter que passar por Bilvão de novo. Então, não seria possível aqui. Eu posso modelar redes sociais. Então, meus gates são pessoas. E aí, as minhas arestas indicam a relação de conhecimento, de amizade, né? Entre duas pessoas. E aí, problemas que a gente pode tentar resolver aqui seria... Quais amigos eu posso convidar para uma festa onde todos se conheçam? Ou, seguindo amigos e amigos. Quantas pessoas diferentes eu preciso conhecer até conhecer uma certa outra pessoa, Y. Parece um problema estranho, mas tem bastante estudo em cima dos graus de separação de pessoas, né? Então, tem uma teoria aí que com seis pessoas diferentes eu conheço qualquer outra pessoa. Talvez você já tenha ouvido falar do Bacon Number, né? Que é a quantidade de pessoas diferentes entre qualquer ator e o Kevin Bacon. Então, o Joaquin Phoenix aqui tem Bacon Number 2, porque ele estava num certo filme que o Frank Welker estava e que estava no mesmo filme do Kevin Bacon. Mas, mais legal que isso, a gente tem o Erdos Number 2, que é o grau de separação de qualquer cientista aí, qualquer pesquisador de Paul Erdos. Que foi um pesquisador muito importante na matemática aqui. Então, eu tenho o Erdos Number 3, tá? Porque eu tenho um artigo que eu escrevi com William Ferdin, que escreveu um artigo com Marlon, que escreveu um artigo com Paul Erdos. Então, essa é uma piada interna que a gente sempre tenta diminuir o nosso Erdos Number, a gente não vai mais conseguir ter Erdos Number 1, porque, infelizmente, ele só faleceu. Mas, é aí uma curiosidade pra vocês. Outra coisa muito comum de ser modelado em gráficos são redes, redes de forma geral, tá? Então, não necessariamente redes de computadores, mas aqui eu vou colocar um exemplo onde os vertices são computadores e eu gostaria de conectar dois vertices, fisicamente conectar dois. Então, fazer conexões aqui é algo custoso. Então, o problema que a gente pode resolver aqui, né? Será que existem K-computadores que, se esses K-computadores ficarem ao final, ele vai acabar na conexão total da rede? Ou vai desconectar dois outros computadores? Qual é a forma mais barata de manter todos os computadores conectados? Então, eu tô criando a minha rede ainda, eu gostaria de conectar ela e eu quero saber o custo que eu vou precisar pra fazer essa conexão, né? Relação de precedência também é bem fácil, eu vou apresentá-las por gráficos, né? Então, meus vértices são as atividades que eu gostaria de realizar. E aí, arcos aqui, eu coloquei arcos, tá? Porque eles têm uma certa direção, mas eles vão indicar dependência, né? Então, realmente é melhor assistir o filme do Iron Man antes de assistir o filme Iron Man 2, né? Então, tem uma certa relação de precedência aqui. E aí, problemas que a gente gostaria de resolver aqui, né? Qual será uma sequência boa de filmes que eu posso assistir sem dependências, né? Que eu possa entender tudo o que tá acontecendo. Relações de exclusão mútua. Então, meus vértices são também atividades e amestas indicam interseção de período, né? Então, essas duas disciplinas aqui não são sendo realizadas no mesmo período, só posso escolher uma delas, né? Quais disciplinas eu posso escolher? Ou então, eu posso usar esse grafo pra me indicar onde eu vou alocar, em que sala de aula eu vou alocar essas disciplinas? Quais professores eu vou alocar pra essas disciplinas? Grafos também podem modelar circuitos, né? Então, eu tenho componentes, eu preciso conectar esses componentes. Será que eu consigo realmente colocar isso numa placa, né? Será que se eu fizer essa conexão desse jeito, vai existir um circuito? Então, relações de preferência também, né? Então, eu tenho aqui pessoas em alguns locais de trabalho, né? Então, o Ricardo, ele tem preferência aí pra ir trabalhar em Toronto ou em Bruxelas. Mas veja que os locais não têm preferência com relação às pessoas. Então, também, sempre que eu tô indicando essa preferência por arcos, né? Porque é uma direção única de relação aqui. Mas será que é possível alocar todas as pessoas nesses empregos, né? Porque é dado essas diferenças aqui, certo? Então, deixar todo mundo feliz com a alocação de empregos. E aqui, só um lembrete. Por que a gente estuda grafos? Grafos pequenos podem ser facilmente visualizados. E, em geral, qualquer problema que você queira resolver aqui, num grafo pequeno desses, você consegue na mão, aqui, para ali, resolver o problema. Mas, em geral, a gente nunca tá falando de grafos pequenos, né? Imagina um grafo que representa as amizades em uma rede social que a gente tem hoje em dia. Imagina um grafo que representa uns mapas que a gente tem. Imagina resolver problemas em cima desses grafos. Eles são enormes, a gente não vai conseguir visualizar isso, né? Então, é preciso de bons algoritmos que resolvam esses problemas de uma forma eficiente. Em análise de algoritmos, a gente estuda grafos com esse intuito, né? Criar algoritmos para resolver problemas em cima de grafos, mas de forma eficiente.